Alô seguidores desse canal! Estamos aqui em Vieira, na beira da estrada que liga Teresópolis a Friburgo para mostrar para vocês as ervas e as verduras leguminosas que achamos na beira da estrada que nos faz muito bem, nos traz saúde, não é isso? Aqui tem uma erva dessas que você já conhece, essa é a Trançais, olha que pé lindo de Trançais mas eu quero dizer para você o seguinte, além disso aqui dar um chá muito bom para a nossa saúde para tirar algumas infecções da garganta, do nosso corpo, limpar o nosso sangue você pode também comer, fazer saladinhas deliciosas, misturar no seu tomate, na sua cebola e comer fica bom demais, tá bom? Então não perca, se aí na tua lavoura ou perto da sua casa tem trançagem além de você usar aí como chá, você pode também usar na sua salada, vai te fazer muito, muito bem! Então eu continuo por aqui na beira da estrada, procurando aí conteúdo do canal, encontrei mais outra erva maravilhosa que todo mundo já conhece, essa aí é o dente de leão, é isso aí, é um grande antibiótico aí para você cuidar aí, né, da sua garganta, de inflamação dentária e você pode comer, fazer saladinha ah, que delícia! pode levar para casa, né, e fazer salada aí igual você vai fazer aí com essa outra erva que eu já apresentei para você aí e a trançagem, você pode fazer também, saladinha, deliciosa e papá, não é isso? com arroz, fica muito bom e é maravilha para a sua saúde, é isso aí, o criador colocou essas coisas maravilhosas essas ervas para a gente degustar, para cuidar da nossa saúde, beleza? então faça um bom aproveito aí, não perca, se você trabalha na lavoura, encontra isso aí no meio da tua roça joga fora não, colhe ela, leva para casa, faz saladinha e come, você vai ver que maravilha, é isso? beleza! olha aí seguidores, agora eu saí da beira da estrada, estou aqui em cima, nesse morrão aqui bonito aí, que plantação de brócolis, linda, linda que está aqui, do meu amigo ali, o Marcelo, do seu filho ali, o Alessandro não é isso? eles estão aqui batalhando pelo pão de cada dia e eu quero mostrar aqui no meio, né, dessa lavoura de brócolis, essa ervinha aqui, ó, aqui olha aí, é a hortelã, você pode comer também, você pode fazer chá, entendeu? pode botar aí no quibe, pode botar na sua salada, pode fazer o que você quiser então, saboreie, saboreie, hein, tá bom? a hortelã, que é maravilha também e pode fazer também um brócolis, não é isso? com hortelã também, que fica bom, receita do Marcelo, tá bom? Marcelo é cozinheiro, entende tudo de brócolis e entende também de hortelã valeu? então, você pode aí aproveitar, né, comendo leguminosas, legumes, folhas porque é saúde pura, valeu? então, a gente está deixando aqui, né, a lavoura de brócolis do meu amigo Marcelo, né? e encerrando por aqui esse vídeo, agradecendo aí, né, a sua colaboração, né? olha aí a serralha, você gosta de serralha? pega a serralha, faça aquela saladinha ou refogue, é gostoso, né? agradecendo aí, né, a sua participação aqui no nosso canal que você compartilhe aí com seus amigos, nosso canal, é isso? deixa aí o seu joinha, assinale o sininho, não é isso? para você receber as notificações do nosso canal, beleza? obrigado pelo carinho, hein, gente? valeu mesmo, hein? é isso aí, vamos nessa, vamos continuar aí procurando conteúdo hoje para esse canal valeu? para alegrar a sua vida, trazer saúde, né? e sabedoria também, valeu? tenha sabedoria, valeu? tenha sabedoria, sabedoria é muito importante na nossa vida aquele abraço, amo vocês, hein? valeu? obrigado Diário e curiosidades da roça, com Isaac Dias e Routinaldo de Oliveira obrigado o que há? tá olhando